Olá, amante do terror. Você tem medo de palhaços? Palhaços foram e são criados para alegrar o dia das pessoas. São contratados principalmente para festas infantis com o intuito de entreter, fazendo brincadeiras, contando piadas, fazendo o público rir. Eles usam roupas extravagantes, maquiagem engraçada e geralmente usam um afro bem chamativo e colorido. Tem alguns que fazem truques de mágica, cantam, dançam, fazem malabarismo, números e tudo o que você pode imaginar. Até onde se sabia, todo mundo gostava de palhaços. Não tinha como um ser tão divertido se tornar assustador, não é? Pois é, na verdade, tem sim. Não se sabe quando, onde, nem o porquê. Mas há um bom tempo, palhaços deixaram de ser uma figura divertida para muitos, para dar lugar a uma imagem assustadora. Muitos possuem medo deles, um medo incompreensível, que não tem uma origem exata, mas que existe. E é motivo dessas figuras, às vezes, deixarem de ser divertidas, para se tornarem algo que você desejaria passar longe. Isso é uma das fobias mais comuns que existem. E se chama courofobia. O medo de palhaços. Tanto isso é verdade que várias obras os retratam como sendo assassinos bizarros, psicopatas e sádicos. Como American Horror Story, com o Twisty, It, A Coisa, com o Pennywise, e Terrifier, com o Art. Devem ter muitas outras obras que também retratam a imagem, como figuras estranhas, assassinas e assustadoras. Mas, essas são as que vêm na minha mente agora. Twisty. Era um palhaço que animava as festas de crianças. E adorava o que fazia. Amava ser alguém que poderia alegrar o dia daquelas almas inocentes. Porém, ao ser acusado de um grave crime que não havia cometido, acabou perdendo o emprego. E, aos poucos, foi perdendo a sua sanidade. Detalhe, que ele já tinha problemas mentais antes disso tudo. O que só serviu para despertar um futuro serial killer. No fim, ele tentou acabar com a sua própria vida, atirando contra a sua cabeça. Mas a única coisa que conseguiu foi ficar com a boca completamente desfigurada. Parecendo uma criatura. E isso acarretou no descarrilhamento completo do que restou da sanidade na sua cabeça. Se tornando uma das figuras horrendas mais conhecidas entre todos os palhaços assassinos. Pennywise é uma criatura cósmica vinda da imensidão do universo. Ele veio à Terra à procura de alimentos. Esperando pacientemente por milhões de anos até a sua comida predileta aparecer. Humanos. A forma de palhaço, obviamente, não é a verdadeira. A forma real de Pennywise são as Deadlights, ou luzes mortas. Que não podem ser olhadas de jeito nenhum por meros mortais. Já que causam insanidade imediatamente ao serem observadas. A forma de palhaço foi roubada pelo ser cósmico. Para, teoricamente, ser mais atrativo para suas presas prediletas. Que são as crianças. Na prática, se torna um palhaço de aparência, no mínimo, perturbadora. E Art é um serial killer que se veste como um palhaço silencioso. E por isso, sua característica mais notável, além da sua psicopatia e sadismo, é o fato de ele não falar nada. E não só não falar nada, mas também não emitindo nenhum tipo de som com as suas cordas vocais. Mesmo sentindo dor, ele apenas imita um grito, mas não solta nenhum som. Agora, não se sabe se ele não emite sons por não ter cordas vocais, ou ele pode, mas escolhe não fazer. Dependendo da alternativa, ele pode ser ainda mais bizarro. Por poder simplesmente se deixar mudo, independentemente da gravidade da situação. Muitos o descrevem como terrível. O que combina muito bem com o nome do filme. Ele mata suas vítimas, as mutilando violentamente. Enquanto ri da sua agonia, em silêncio. Ele é tão cruel, que às vezes deixa suas vítimas irem. Porém, marcadas com o trauma eterno do seu encontro com o palhaço. Só que esses são apenas casos de ficção. É claro que na vida real também já aconteceram casos de mentes diabólicas realizando ações e de ondas mascaradas por trás de uma imagem tão inocente. Um dos casos que mais chamou a atenção foi um dos Estados Unidos. John Wayne Gacy, caso inclusive que inspirou muitos desses filmes e séries que retratam um ou mais palhaços assassinos. John cometeu seus crimes na década de 70, sendo preso em 1978 e executado em 1994 pelos seus crimes. De acordo com a polícia, John teria matado cerca de 33 jovens, enterrando todos os corpos em seu quintal, da sua própria casa. Ou então, os jogava no Rio Des Plaines, em Illinois. Ele gostava de fazer churrascos semanais, convidando seus vizinhos e se vestindo de palhaço para alegrar os mais jovens. Ele tinha até um apelido, Pogo. Ele fazia essas festas no seu quintal, o mesmo em que ele enterrava os corpos. Quando foi condenado, ficou 14 anos no corredor da morte, até ser executado. Gacy nunca demonstrou estar arrependido de seus atos. Na verdade, ele até reconhece que 33 não era o total de jovens e crianças que ele teria assassinado. O número era maior. Depois que ele foi condenado por pena capital e executado, o caso ficou famoso pelo mundo. E serviu de inspiração para Stephen King escrever o livro de Pennywise. Um outro caso que ficou mais famoso na internet, mas que não foi tão pesado como o de John, foi o dos tais palhaços assassinos. Isso aconteceu há uns 7 anos. Vários vídeos na internet começaram a surgir de pessoas se encontrando com pessoas vestidas de palhaços, que agiam de um jeito estranho, como se quisessem as matar sem motivo aparente, apenas por serem serial killers. Os vídeos eram variados, mas giravam em torno de eram gravados de noite, na rua ou dentro de um estacionamento, a qualidade era bem precária, o que é característico nessas filmagens encontradas, a qualidade ser excessivamente ruim, mesmo tendo celulares que filmem em Full HD, a pessoa que filma e treme muito, e o palhaço que só anda na direção da tela com algum tipo de arma. Às vezes com as mãos nuas, até mesmo uma vassoura ou um rodo serve. Claro que esses vídeos eram completamente falsos. Eram simplesmente pessoas fantasiadas de palhaços que combinaram de fazer um vídeo viral na época. Se entre esses tinha um que era real, sinceramente não sei. Só sei que a maioria ou eram pegadinha bem das mal feitas, ou puramente combinado. Ou pegadinhas combinadas. O fato é que na época em que esses vídeos estavam saindo pela internet inteira, lá pra 2015 e 2016, o medo dessas figuras divertidas foi se alastrando ainda mais, abrindo ainda mais portas para a courofobia se manifestar, principalmente na cabeça dos mais jovens, que podem ser facilmente influenciados por aquilo que veem na internet. E por mais que não muito tempo depois essa febre tenha passado, ainda assim, o medo irracional de palhaços continua até os dias atuais. Vários testes envolvendo pessoas com courofobia já foram feitos por diversos profissionais. A maioria deles inclui basicamente as mesmas coisas. Courofóbicos têm medo de palhaços principalmente por conta da maquiagem pesada, que esconde as suas verdadeiras feições. Assim, não dando pra saber as reais intenções por trás daquela máscara divertida e alegre. John Gacy foi um ótimo exemplo disso, já que por trás da máscara de cidadão exemplar, escondia uma mente diabólica e distorcida, que não se arrependia em nenhum momento dos atos que fez. E ainda pior, parecia se orgulhar dos seus feitos. A maquiagem de palhaço também pode fazê-los cair no tal vale da estranheza. Os fazendo parecer manequins ou bonecos que se mexem, falam e fazem expressões faciais parecidas com as humanas, mas que no fundo, você sente que aquilo não é de verdade, o que acaba causando a estranheza. Mas não apenas a maquiagem pode causar desconforto. Os movimentos imprevisíveis, súbitos, exagerados e extravagantes também podem transmitir uma sensação iminente de ameaça, por mais que esses mesmos movimentos sejam puramente para entretenimento. Isso meio que não importa na cabeça de um corofóbico. Às vezes, nem a maquiagem, nem os movimentos são a causa para o medo de palhaços. A pessoa pode ter sofrido um evento traumático durante a infância, que ficou cravado na sua mente. Assim, generalizando todo o conceito para uma coisa que transmite medo. Esse evento traumático pode nem ter sido causado por um palhaço. Às vezes, os próprios familiares colocam esse medo na cabeça da criança. Sabe aquele clássico, se você não fizer tal coisa, aquilo vai te pegar? Nesse contexto, o aquilo pode ser um palhaço. Daí surge na cabeça do jovem, a imagem de um palhaço assustador a levando para longe da sua casa, fazendo sabe-se lá o que com ela. E com isso, temos mais um corofóbico no mundo. Mas, e se eu te contasse que, de todas as alternativas, a que menos é citada é a de uma experiência assustadora com os ditos cujos? Grande parte dos corofóbicos nunca realmente tiveram alguma experiência de vida que causasse um tipo de trauma de palhaços, pelo menos não pessoalmente. Ou seja, o medo que elas sentem não advém de uma experiência de vida, e sim de uma experiência de outras pessoas, como nos casos que eu citei anteriormente. Ou então, simplesmente por terem sido induzidas a terem medo, como no caso de mitos ou dos filmes. Por mais que realmente tenham existido casos de pessoas maléficas que se aproveitaram da aparência inocente de um palhaço para cometer crimes, generalizar a profissão pode prejudicar aqueles que ganham a vida alegrando o dia dos outros, que são profissionais. Por isso e por outros motivos, se você tiver essa fobia, ou qualquer outra, recomendo que busque tratá-la com um profissional. Caso contrário, ela irá te assombrar pelo resto da sua vida.